E aí galera, tamo aí de novo, Wesley Schulte, professor, faixa marrom quarto grau, do mestre Felipe. A gente tá aí hoje pra passar uma posição que, dando sequência aos vídeos que o mestre Felipe tava passando de Della Riva, quando eu vou fazer a Della Riva, geralmente o oponente cai nessa posição, ele me deixa numa situação muito mais confortável pra fazer. Eu vou passar ela pra vocês aí, e aí vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um sininho, virar membro, é isso aí, vamos que vamos. Aqui, vou partir do princípio do que o mestre Felipe falou, né, saí da guarda-aranha lá, coloquei a Della Riva e fui pra empurrar a perna do oponente, ou no caso aqui pra ancorar, pra fazer a entrada, certo? Mas nessa situação aqui é um pouco diferente, porque eu já deixo ele engolir essa perna minha, porque eu gosto de fazer essa posição. Quando ele engole minha perna, eu já saio da Della Riva e entro na posição, é, uma meia aqui, né, na verdade é uma meia. Eu puxo ele e deixo ele sentado na... Repara aqui, ó, que se esse ganchinho dele aqui, ó, não tivesse por cima desse outro aqui, ele não tinha muita sustentação. Mas aqui eu não consigo realmente sentar pra poder botar uma base aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês repararem aí, se vocês fizerem essa posição, vocês vão sentir. Porque normalmente o cara poderia querer defender e sentando, mas não tem como fazer não, não tem como sentar, tá vendo? Fora que essa tensão aqui tá me puxando, meu quadro, a tendência do meu quadro é subir, ó. Então toda vez que eu vou tentar sentar assim, eu não consigo sentar, tá vendo? É, lembrando aí que essa pegada aqui é muito importante, que eu não posso deixar ele sopar. Qualquer coisa é se ele saltar. Aí eu consegui ir. Então, essa pegada aqui, eu tenho que tensionar ele pra... É o jogo de tensão que o Mestre Felipe falou. Eu tenho que tensionar ele pra cá pra ele justamente ficar... Pra ficar tirando o peso dele, ó, e não jogando. Aí agora eu vou partir pra uma raspagem que eu gosto de fazer. É uma raspagem que eu faço muito aqui. Eu continuo segurando aqui, mas agora eu vou trocar a pegada. Vou trocar só mesmo pra abrir pra essa mão entrar aqui, ó. Porque eu depindo dessa mão aqui pra fazer a condução do oponente pra outra direção. Então, eu soltei essa pegada e segurei com essa e vim aqui atrás da nuca dele, como o Mestre sempre fala. E volto com a mão pra... E volto com a mão pro pé. Ele fez essa mudança aqui e não tem como eu tirar meu pé daqui, exatamente por causa dessa tranca dele aqui. Então, ele pode tirar essa mão dele aqui, ó. Entendeu? Porque às vezes o cara tem medo de tirar essa mão daqui pra não perder. E você não precisa ter esse medo se você fizer essa tranca que o Wesley fez aqui, ó. Agora, o que é que eu faço aqui? Eu dou uma deslocada um pouco do quadril pra ficar mais lateralizado. Eu tô... Se vocês puderem perceber, eu tô com o corpo um pouco pra cima ainda. Eu dou uma lateralizada. Justamente porque eu já quero ir... Eu já tô direcionando ele pra aquele... Pra aquela posição. E aqui, o que é que eu costumo fazer? É o que a gente tava falando. Jogo de tensão. Você joga pra um lado, equilíbrio, balanço, né? Balança. Você joga o oponente pra um lado pra ele te jogar pro outro. Então aqui, quando eu tô com esse cadeado aqui, eu ainda tenho uma trava na perna dele que eu consigo fazer com o cadeado. Eu consigo, mesmo com o cadeado, eu consigo direcionar. Eu jogo um joelho pra fora e o outro pra dentro. Essa travinha que ele fez aqui, vocês treinando, vocês vão sentir. Na hora que ele faz isso aqui, eu não consigo jogar meu joelho nem pra dentro, do jeito certo e nem pra fora. Minha perna tá bem presa aqui dentro, mesmo sem a mão dele ali, ó. Entendeu? E aqui, o que é que acontece? Aqui, eu seguro uma mão, eu faço aquela mesma, é uma base como se fosse uma tesourinha, né, mestre? Eu faço aquela mesma tensão. E aqui, agora que tá o X da questão, eu não trago ele de uma vez pra cá. Aí vai aquele jogo de balanço. Eu empurro ele pra lá, ó, e dou uma levantadinha na perna. Quando eu levanto, quando eu faço isso, a tendência do mestre é voltar, porque ele fica... Aí eu venho, já direcionando. Essa mão é importante, porque tem até um dos vídeos que o mestre fala, que a mão ajuda na tesourinha a levar, a conduzir o cara pra lá. Então, essa mão é importante. Não importa se você tá pegando aqui, por quê? O movimento contrário que ele faz, eu vou jogar minha perna pra lá, minha mão vai direcionar e... Tomou uma raspagem. Vou repetir a posição. Então, tô lá, tava na dela riva, ele engoliu minha perna, coloquei a travinha, a travinha, sempre a perna que tá por dentro, a minha, ela vai por cima da outra perna lá. Exatamente, pra não tomar, pra não tomar o amasso aqui. Dei uma puxada pra deixar ele em posição desconfortável, porque na verdade eu já tava nessa posição, né? Já tava em soltão. Eu já tava nessa posição. Fiz a troca de pegada, nunca deixar o cara solto lá, até mesmo porque ele pode querer engolir minha perna. Fiz a pegada lá, de pano, lá atrás na nuca dele. Dei uma movimentada no quadril pra soltar. Quando ele joga essa perna aqui, já tinha dificuldade de jogar essa perna pra baixo. O que ele vir agora é impossível. Ah, um detalhe aqui. Às vezes o cara fica querendo pegar minha perna aqui e, a depender, se o cara for muito alto, igual alguns colegas nossos são, eu já começo a jogar ele pra cá, porque ele tem que colocar a mão lá no chão. Ele para de me incomodar com essa... Na hora que o cara vai botar a mão aqui, ele é... Eu já começo a puxar ele. Aí ele fica mais incomodado ainda. E aí ele já me dá um passo pra posição. Toda hora ele vai fazendo isso. Ele vai querer pegar. Eu coloco ele lá. Eu vou voltar. Aí quando ele vai voltar, ele coloca o peso pra lá. Ele já direciona o peso. Olha o detalhe aqui. Eu tô aqui na posição. Eu jogo, eu jogo meu joelho. Eu dou uma torção no meu joelho. Eu vou escorregando, eu vou direção do calcanhar dele, ó. E a outra perna vai subindo. Já pra outra, pra parte superior dos membros da coxa dele aqui, ó. Toma a raspagem. E aqui eu já desenvolvo outras posições. Deixa eu fazer ela. Deixa eu fazer ela aqui. Aqui. Tô aqui. Já na posição. Aí daqui eu trago. Vou. Engoliu. Beleza. Fiquei na posição. Dei uma lateralizada aqui. Não tem como entrar, tá vendo? Tá vendo? Seleciono o kimono. Vou lá atrás da nuca dele. E aqui eu... Eu fico direcionando eles. Quando eu direcionei pra lá, pego o pano. Quando ele volta... Toma uma raspagem. Deu pra pegar aí? Boas? Isso aí, galera. Show!